É tanto poder que inveja a minha água, hoje eu tô tão gostoso. Maravilhoso, né? Não é maravilhoso? A gente quis fazer uma releitura, né? Moderno, o bala é moderno. Gente, eu amei a coreografia de vocês. Sai horas. Mas antes de tomar qualquer decisão, eu preciso de um copo de água, pelo amor de Deus. Você é doida se não aceitar esse nosso convite, né? Até porque a gente é super seletiva, a gente não cola em qualquer artista, tá? A gente não leva outro. A gente tem limite. Ah, gente, eu também tenho limite, né? Se eu não beber água, eu fico seca. A gente não bebe em água, não? A gente bebe. Você quer beber água da fonte? Ela tá parada aí há nove temporadas, tá? Será que pode beber? Tá com limo, é xirino, tem até xixi de cubano aí, mas aí... Cara, o pessoal é muito doida a gente dando uma oportunidade pra pessoa e ela pensando em coisas supérfluas, cara. Supérfluas? Vocês não bebem água, não? A gente se hidrata da fama! Gente, vamos ao que interessa. A gente precisa pegar o seu figurino. É, tá com ela. Eu tava focada em fazer o nosso. Eu tava produzindo o nosso figurino. O de Rebeca, ela trouxe de casa, né? O de Barbie, né? Então, o figurino ficou com a produção. Não vai dar pra gravar o clipezinho de vocês. Vai dar sim, produção! Figurino pra ela! Gente, eu não falei pra vocês? Não contei essa história que o Vento levou a minha equipe? Que horror, gente! Que horror! Um figurino desse nível, perdido aí no meio do deserto, vai ser achado um milhão de anos depois no meio do mar morto. Então, a roupa ficou no trailer. Quem voou mesmo foi minha equipe. Ah, então tá. A roupa tá no trailer. Então, Jéssica vai lá buscar. Eu? É. Que isso? Você não ama sua amiga, não? E o Vento? Não tem problema, menina. Essa menina aqui é uma guerreira. Jéssica, ela é igual um tatuí, amor. Ela entra na areia e depois ressurge linda. Vai logo, Jéssica. Não, tá. Eu vou. Eu vou. Por onde que eu saio? Vai por aqui pelo lúdico. Vai, show! Guerreira! Vai! Seja essa heroína que você sempre... Vai! Se quiser beijar, eu beijo. Se quiser farrar, eu sago. Se quiser tentar, eu sago. Ninguém vai me segurar. Se quiser beijar, eu beijo. Se quiser farrar, eu sago. Se quiser tentar, eu sago. Ninguém vai me segurar. Tá, tá, tá. Tá, tá. Não adianta vir com essa historinha de me chama de pretinha... Ai, pelo amor de Deus. Olha aqui. Olha a cara disso, gente. Olha só, Dona Jo. Cheiroso. Não tá. Não tá. Bonito. Não tá, mas pelo menos a senhora voltou pra ferver. Então, matou as bactérias e a gente sabe que ninguém vai morrer na hora de comer esse troço aí. Não, matar ninguém a gente vai... Você não vai acreditar, tá? Jéssica e Ferdinando não fizeram nada que você pediu. Deixou as roupas tudo no varal se eu não tivesse trago. Ia voar tudo. Eles não fecharam nem as janelas? Não. Tá tudo lá, cheio de areia. No quarto da Jéssica tem uma montanha. Do Ferdinando tem até caranguejo. Pelo amor de Deus. De a pouco. Ó, você se vira aqui que eu vou lá falar com eles. Vai virar um castelo de areia isso aqui. Pelo amor de Deus. Reza. Reza. Vou dar um cheio de olhar. Nossa. Tá péssimo? Péssimo, tá? Igual comida de rico, entendeu? Cheiro de arroz pobre, cara de... Água. Assim, a água não se nega pra ninguém, né? Aquele dali é o copo de água que vocês iam me dar? É... Não. Não, não. Que isso, pá? Não, não, não. Essa aí é o achocolatado que a Carolzinha fez, né? É, que a Carolzinha fez. Especialmente pra você. Tade. Tade. É verificante. Não, não, não. Não, 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 não.